O prefeito Léo Coutinho chegou à UPA acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, e dos deputados federais, Rubens Pereira Júnior e José Reinaldo Tavares. No local, eles fizeram vistoria às instalações da unidade de pronto atendimento. O serviço de urgência e emergência está praticamente na reta final para começar a funcionar. Eu fico muito satisfeito pelo grande trabalho que vem sendo realizado aqui. Isso é um fato alentador, muito bom, e eu acho que o benefício que a população tem com essas inaugurações são excelentes. Está mostrando um zelo muito grande pela população. Diferente do que aconteceu nos dois primeiros anos de gestão do prefeito Léo Coutinho, onde ele era perseguido pelo governo do Estado, agora não. Agora há um intuito de ajudar o prefeito Léo Coutinho, tem o nosso apoio na Câmara dos Deputados, está presente também hoje o ex-governador e deputado federal, Zé Reinaldo. Então agora a gente percebe que com a força, tarefa de vários entes, de vários agentes do poder público, a situação é cada vez melhor e esse é o futuro que nós esperamos para a nossa cidade. Em seguida, as autoridades participaram da solenidade de inauguração da reforma e ampliação da unidade básica de saúde do bairro Antenor Viana. E agora vamos inaugurar mais uma UBS, né? Você tem acompanhado a gente aí quantas UBS inauguramos? Só 9 foram 8. Então estamos entregando para a comunidade caxiense mais uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS. É aqui onde começa tudo o sistema único de saúde. É importantíssimo a unidade básica de saúde, é uma unidade básica que serve de referência para os outros municípios do Estado, porque produz saúde de qualidade. E juntamente com a UPA, o governo do Estado pode fazer a doação dos equipamentos para o funcionamento da UPA, isso com um aporte de aproximadamente 1 milhão de reais, que vai permitir mais esse grande conquista da saúde para a cidade de Caxias e para toda a região. Da UBS, direto para a escola Rui Frazão, onde foi entregue aos estudantes o ginásio poliesportivo da instituição de ensino. As autoridades encerraram a maratona de inaugurações com a entrega do recapiamento asfáltico do bairro 13 dela. Tenho certeza, todos moradores, todos satisfeitos, porque aqui é um bairro tradicional que foi totalmente recapiado. E para nós, nós é muito ligado com isso. São realizações em áreas importantes, saúde, infraestrutura e educação. E aqui em Caxias, a gente conseguindo mostrar essas realizações. Quero agradecer a toda a minha equipe de governo, ao deputado federal Rubem Júnior, que está aqui hoje, ao deputado estadual Humberto Coutinho, que é o nosso governador também. Sem o apoio dele, a gente não teria conseguido ter um dia de festa, como foi o dia de hoje. E agradecer pelo asfalto, que era uma coisa que a gente já vinha pedindo há muito tempo. E graças a Deus agora deu certo, né? E é só parabenizar e lutar muito, né? Para a gente tentar ajeitar a cidade toda, que vai ser um bem para todos nós, né? Melhorou, né? Foi muito legal o asfalto. Muito bom.